Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje aí no nosso jogo Motortown, nós vamos trabalhar como caminhão guincho, isso aí, nós vamos fazer resgates, beleza? Faz tempo que eu não trago uns resgates aqui pra vocês, então eu vou dar uma olhada no mapa, né? Vamos ver onde aí tem... a gente vai ser resgatado, eu tô aqui, ó, já tem um aqui, ó, solicitação de resgate, cara. Abandonar o job, como assim? Solicitação de resgate, ah, não sabia que dá pra fazer isso. Tá, vamos até ele ali, vamos resgatar esse cara, não sei que tipo de resgate ele é, se ele é um caminhão ou o que ele for ali, eu não faço ideia. E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, beleza? E compartilha o vídeo aí com a gurizada do pessoal de vocês, que isso ajuda muito o canal. Bora lá! Cheguei aqui na entrada do meio do mato, que é onde tá o cara lá. Vamos dar uma olhada no que tipo de carro, caminhão, sei lá o que que ele é, né? Não faço ideia que tipo de perrengue esse cara vai nos botar. Não tá muito longe, ele tá perto. Ih, dá pra ver de longe já? Não? Não dá? Não sei, não consigo. Parece que tá capotado. É um caminhãozinho. É de boa resgatar ele. É muito de boa. Se fosse um caminhão mais difícil, aí a gente teria problema mais. Cara, é muito suave resgatar esse tipo aqui. Ele é levezinho, eu tenho muito motor, então... Bem tranquilo. Vamos dar ré aqui. E eu acho que eu devia ter ido mais pra frente. Eu vou mais pra frente. Aí. E eu devia ter ido mais ainda, né? Eu deslizei. Aqui. Eu acho que agora se eu já... Ah! Segura o freio aí, ô! Caramba! Eu vou deixar ela só descer de ré aqui, né? Descer de costas assim, assim... Será que aqui já engata, hein? Aqui já deve ser o suficiente pra engatar, né? Vamos descer. Gancho. Ixi. Desce o gancho. Engatou. Tranquilo. Bem de boa. Suave. Ah... Pra lá. Então bora. Ué. Não buga, tio. Não precisa bugar que não tem essa necessidade. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui eu gostaria do meu 4x4. Com certeza a minha caminhoneta 4x4 seria bem melhor pra fazer o resgate. Só que ela não tem esses guinchos aqui, né? Que dá pra fazer esse tipo de coisa. Então... Aí complica a minha vida. Vamos lá. Estrada já tá logo ali. Cara, caminhão guincho. Tando no máximo. Tendo com todos os upgrades feitos. Ele se torna um caminhão muito forte. Não é o ideal pra entrar no meio dessas... Dessas gramas aí. Mas, né? Já é algo que ajuda muito. E no asfalto ele desenvolve muito, né? Mesmo estando com bastante peso. Vamos embora. Provavelmente eu tô indo lá na cidade. Primeira cidade do jogo pra fazer... Pra deixar esse cara lá na oficina. Não tenho certeza se é essa. Mas se for tranquilo. Agora é só curtir o passeio até lá. Eita! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 véi. Ah, desvirou. Fui tão embalado que eu achei que ia dar problema. Aqui eu acho que ele não vai engatar. Eu vou ter que alinhar direitinho. Essa primeira podia ser um pouco mais longa, né? Tá muito curta essa primeira. Ah, 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 aí. Acho que ele já é o suficiente. Ei, esqueci de botar o freio. Ah. Ai, ai. Ih, esqueci de botar o freio de novo. Agora eu botei. Não. Tchê. Que rateio. Que rateio. Desceu. Gancho. Pronto. Vamos embora. Vamos embora que eu preciso faturar. Isso aí. Estamos chegando então aqui pra fazer a entrega do nosso caminhão. Vamos ver qual é o valor que ele vai nos dar. Acho que não vai ser muito. Cinco mil. É um valor razoável. O resgate não foi nem um pouco difícil. Então. É um valor aceitável, na verdade. Um resgate bem fácil, como foi esse. Vamos olhar o próximo, onde ele vai surgir aí pra nós. Cara, o próximo nós temos esse daqui, ó. Vamos nesse resgate aqui. Botei em combustível. É melhor eu abastecer, né? Porque faltar gasolina e eu me lascar. Abastecer e comprar o galão, né? Porque no último vídeo eu tive que usar o galão de combustível. Dá pra acreditar que eu tive que usar o galão de combustível? Eita. Tive que usar o galão de combustível no último vídeo, velho. Olha só. Até isso eu tive que fazer naquele vídeo do táxi. Deixa eu comprar mais galão aqui. Fornecedor. Pronto. Tenho três galões de combustível de novo. E estamos prontos pra ir resgatar... Aquele cara que tá perdido lá, né? Simbora. Chegamos, então, no nosso próximo resgate. E o que nós temos aqui? Nós temos um? Hum. Um clássico antigo pra resgate. Tá bom. É ele mesmo que nós vamos resgatar, então, né? Um clássico antigo. Vamos dar uma resinha aqui. Aí. Deve ser o suficiente pra engatar já. Isso aí. Tranquilo. Cara, esse carro é leve demais. Já vou arrancar direto tão em terceira mesmo. Puxando ele do mato. Porque... Carro leve. Não tem muita graça. Anda muito, né? Onde será que ele pediu pra nos levar dois caminhos de distância daqui? Sendo que a cidade que eu vi fica pra trás. Fica pro outro lado. Não sei. Onde é que isso aqui tá nos pedindo pra levar esse cara aqui, não? Tá estranho. Mas, né? Vamos descobrir. Ah, vou reto. Tem nada a perder mesmo? E assim eu já... Ah! Pista de corrida. Eu acho que é na pista de corrida. Quer ver só? Nossa senhora. O bicho tá quicando pra tudo quanto é lado. É. Por esse local aqui que a gente saiu, com certeza é na pista de corrida. Porque aqui tá a entrega do lixo. E o lixo fica bem perto da onde a gente faz as corridas. Onde a gente faz os treinos de drift, essas coisas, né? Até quando será que eu consigo andar com esse carro aqui, nas minhas costas, sem capotar ele. Ai, ele começou a dar uma deslizada ali na traseira. Acho que eu vou dar uma maneirada no freio. Ainda mais que as curvas aqui são meio que fechadas. E eu não quero ter que descapotar um carro. Aí é ruim. É. Pista de corrida ali embaixo mesmo. Tranquilo de fazer, né? Trega fácil essa. Um resgate muito simples de fazer. Nada demais. Vou passar reto aqui de novo. Eu sei que não é a nossa caminhonetona, mas... Esse aqui também aguenta. Aí, viu só? Falando numa das nossas caminhonetas, olha uma delas aí. E é isso aí. E é isso aí. Mais uma entrega. Eu chuto uns mil pílulas. Quatro mil. Cara, quatro mil pra um resgate tão simples. Tá bom. Não foi ruim, não. Valeu a pena. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desses dois resgates. Valeu e até a próxima.